Jogou aqui tá viva? Aham Tava aqui? Tava aqui no chão Galera, acabei de achar ela tu virou aqui no chão aqui, ó Galera Olha o que eu achei ali no chão, ó Viva ainda Largaram pra morrer a bichinha Coloca aqui na água, aqui, ó Tadinha Os caras pegam o peixe e não gostam, jogam fora Sacanagem, hein Isso pra mim não é pescador, não Tá viva? Tá viva ainda, ó Foi embora Deixa eu pegar uns camarãozinhos pra nós pescar Peguei Caraca, velho Já iram? Sei lá O peixinho O menino Aí galera Morobá Morobá Galera Vamos fazer aquele fritado Ó Morobá Colocar aqui no Negocinho de guarda-peixe aqui, ó Colocar dentro da água Chegando aí, peraí Trouxe 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 Tá bem que não cortou o seu avão Oi Olha aí galera, ó Tiago pegou uma piranha aí Vai pro frito Ó Rapaz, que sorte Que não cortou aqui Pega esse cotinho que vou sentar aqui também Vou tirar meu anzolio Boa Tirar o anzolio e venha grudada Claro Rapaz Nem tava mexendo, hein Tava não Porque tá raso Tá frito, né Tá frito Garantir, né Claro Pegou Traíra Ô garoto Segura O balde envergou Pera Traga uma cevinha aqui Nossa, perdi o anzol Pegou Pegou Não Não Achou Traga uma ceva aqui, né Perdi, não Cadê a traída Mais uma Traga uma ceva aqui Trem Traíra Essa foi bonita, hein Tchum Aí galera Vai pro frito Cambute Primeira vez Primeira vez que eu pego um bicho desse no anzol Não deixei não Rapaz Calma Solta ele aqui Galera Foi embora Me bateu ainda Sempre machucado Seja Eu Eu Tsc Vamos lá. 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 Fica no bairro do Canivete, aqui em Linhares. Você que é de Linhares aí, dá uma preferência. Beleza? Vou deixar o cartãozinho aí pra vocês aí dar uma conferida. Trabalha de segunda a sábado até as sete horas e de domingo até meio-dia. Beleza? Vamos começar o fritado aí, galera? O Thiago tá pescando pra lá. Se ele não chegar, eu vou comer tudo sozinho. E aí, eu tô na fome. E aí, eu tô na fome? Bota, tá? Bota, tá? Bota, tá? Bota, tá? Vamos lá. Galera, ó, fizemos um filé aqui, ó, só o filézinho, não tinha farinha, eu esqueci a farinha de trigo, a gente esqueceu a farinha de trigo e trouxe farinha de mandioca, aí eu empanei com farinha de mandioca, tá igual beiju, sempre esquece alguma coisa, não é assim mesmo, farinha pra farinha de juco, ó, o trem gostoso, até que a fome? Não, a fome que nós dá, não tem filho, irmão, tem não, nada que tem não, gostou demais galera, ai ai, galera, vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou deixa o like pra ajudar o canal e se inscreva pra acompanhar nossos vídeos aí, nós estamos num lugar isolado, galera, pra galera não reclamar aí que vai ficar de quarentena, é só haver mato, mato e brejo, então não tem problema nós vim pra cá, beleza? Fique com Deus, um forte abraço e fui, temos que terminar de comer aqui pra nós ir embora.